Como ser legal? Hoje eu vou roubar o título de um dos meus autores favoritos para falar sobre um processo muito importante na hora de se fazer documentário que é o processo de inserção O processo de inserção é o como você se aproxima de uma história Cada vez que você começa um projeto, que você começa a desenvolver uma ideia você está mergulhando em um universo E esse universo tem lugares, ele tem temas e ele tem pessoas que eventualmente vão acabar virando seus personagens Esse processo de inserção é uma habilidade que você vai ter que desenvolver e você vai criar o seu próprio método Mas é importante você saber o que é isso É a maneira como você se aproxima das pessoas e das coisas Então vou dar um exemplo claro Quando eu comecei a fazer o filme Radical, que é a biografia do Dada Figueiredo Ninguém queria me botar no meio do surf Só que eu estava no surf e eu gostava do esporte, mas não gostava de mais nada Não gostava das roupas, não gostava do som De poucas pessoas eu gostava Eu não conhecia ele e eu me aproximei dele E durante seis meses eu frequentei a escolinha de surf dele Eu ia toda quarta-feira, seis e meia da manhã só para ver ele surfar e depois ter um pouco de papo com ele conversar com ele para saber um pouco mais sobre ele e ele saber um pouco mais sobre mim Eu já repeti esse processo dezenas de vezes Com um monte de gente e de maneiras muito diferentes Mas o importante é a gente entender que isso é um processo Que essa é uma fase que tem que ser respeitada do projeto De você se aproximar dele E quanto mais bem feito esse processo for Mais capacidade você vai ter de fazer um bom filme Quanto mais próximo você estiver daquela história De um personagem ou de vários personagens Mais fácil vai ser de você contar uma boa história E também é uma maneira de você conseguir passar a credibilidade De você conseguir, de certa forma, mostrar qual é o seu trabalho ali O trabalho de documentarista é um pouco também um trabalho de psicólogo E muitas vezes a gente fica muito próximo das pessoas e dos assuntos que a gente está retratando O contrário também acontece muito É uma história que é meio engraçada e meio trágica Eu estava trabalhando de assistente de direção de... Caralho Trágico mesmo É o meu caderno Eu estava trabalhando de assistente de direção De um diretor, de um documentarista estrangeiro Numa produção aqui no Brasil E a gente foi entrevistar o Marcelo Iuca Isso lá para os anos 2010, mais ou menos Esse diretor, ele chegou com muita vontade já De gravar, de fazer o que ele precisava E o Iuca, diferente Ele queria primeiro saber quem era aquele cara Conhecer aquele cara E fazer com que aquele cara também conhecesse ele E esse diretor, muito afobado Querendo resolver logo o problema dele Já queria montar a câmera Então o Iuca começava a falar E ele falava Será que a gente já pode ligar a câmera? E o Iuca falava Não, primeiro a gente precisa conhecer Primeiro a gente precisa tomar um café Você vai chegar aqui e já quer tirar tudo de mim Então esse é o aspecto contrário Quando você chega com muita sede ao pote Principalmente quando você chega numa pessoa forte Como o Iuca Isso pode soar um conflito Pode gerar um conflito Como nesse dia, de fato, gerou E o Iuca deu um banho nesse diretor estrangeiro Isso para reforçar que esse processo Ele é muito importante O Eduardo Coutinho também tinha uma lógica muito diferente Ele estava muito interessado no combate Então ele dizia que ele precisava Ele precisava ter aquela pessoa na frente dele E ele preferia não conhecer a pessoa antes Justamente para ele ter esse primeiro constrangimento E esse primeiro confronto Contrário do caso do Iuca No caso do Coutinho O Coutinho é uma pessoa muito forte E isso realmente, eventualmente, gerava Resultados interessantes Mas, no meu caso, eu sou adepto de uma outra escola Bem diferente da do Coutinho Que é uma escola de aproximação Acho que inserção a gente pode chamar também de aproximação Como a gente se aproxima das pessoas Eu procuro sempre me aproximar, por exemplo Sem aparato Nunca com aparato Sempre que eu vou conhecer uma pessoa que eu quero Que faça parte de um filme Eu procuro que ela não me veja com câmera Não chegue com nenhum aparato de filmagem Porque eu não quero que ela me veja Como a pessoa da câmera Ou a pessoa que filma Eu não quero ser reconhecido como o entrevistador Que só quer ir lá e entrevistar essa pessoa Eu quero ser reconhecido por alguém Que possa trocar com essa pessoa E eu acho que em projetos mais longos Claro que você não vai fazer isso para todo filme Para todo projeto Ou para uma reportagem Mas para projetos mais longos Esse processo de aproximação E de inserção Ele é muito valioso E se você fizer isso Você rapidamente vai se dar conta De quanto você consegue ganhar com isso E sempre pensando que na verdade Tem que ser uma via de dois lados Então não só pensar o que você pode ganhar Com essa aproximação Mas o que ele pode ganhar também Entender qual é o ponto de interseção Onde as duas pessoas naquela relação Podem ganhar nesse processo Em vez de simplesmente fazer um filme Acho que o mais importante É em vez de você focar no produto Em vez de você focar no resultado É você focar no processo E assim a gente gera um outro tipo de filme Um outro tipo de documentário Muito mais profundo Muito mais denso E muito menos superficial E o que isso tudo tem a ver com o livro Do Nick Horv Como ser legal Esse livro posso te dizer Não tem nada a ver com isso E nem fala sobre Nem tem nenhuma Dica de como ser legal Mas Eu já fiz Lá no meu passado remoto Quando eu era Trabalhava no mundo corporativo Eu fiz alguns cursos De técnicas de negociação E uma técnica muito efetiva Que se usa no mundo dos negócios É você se interessar Pelo outro lado É você tentar entender O que o outro lado quer O que o outro lado deseja Ouvir o outro lado Perguntar Se interessar Então toda vez que você quiser Ser legal com alguém Se interesse por essa pessoa Acho que esse é o grande aprendizado Principalmente dessas técnicas de negociação Quando você quiser ser visto Como uma pessoa legal Procura Ser legal com essa pessoa E não querer Simplesmente vender o seu peixe De que você é muito legal Talvez o maior erro De as pessoas quererem ser Legais E principalmente Quando você está Fazendo uma abordagem Para fazer um filme É você querer dar As suas credenciais E dizer o que você já fez E falar muito sobre você Quando na verdade O mais importante É você tentar Descobrir mais Conhecer mais Sobre a pessoa Que você está Se aproximando Ah E lembra a história do Coutinho De que ele gostava de confrontar O melhor filme dele Que é o Cabra Marcado para Morrer Vem de um processo Exatamente o contrário E a personagem principal Ele acabou Criando uma relação Que durou a vida dele inteira Bom Queria falar muito Sobre esse processo Porque ele é Pra mim Ele é muito importante Assim Na hora de compor um filme Na hora de pensar um filme Principalmente Longas metragens Narrativas mais densas Esse processo de aproximação Ele é muito importante E tem até uma coisa curiosa Assim Eventualmente ele vai te levando A outras coisas Eu já me aproximei De pessoas Achando que ia contar Uma história E essa pessoa Acabou sendo tão profundo Que me levou a outra Que me levou a outra Que me levou a outra Então Pense sempre Em como você vai Qual vai ser a sua estratégia De inserção Dentro daquele tema E aí eu faço um convite Pra vocês Aqui no canal Tem um filme Que eu fiz Chamado Cara do Mundo Fiz junto com o pessoal Da E é Nós E nesse filme É basicamente A gente apresenta O processo De inserção E faz com que Jovens Que queriam conhecer o mundo Dentro da cidade de São Paulo Se insiram Nesses Pequenos universos Que já existiam na cidade Eu acho que é bem interessante Eu vou deixar o link aqui Chama Cara do Mundo E tem tudo a ver Com a história desse vídeo Espero que você tenha gostado Desse vídeo Se você gostou Saiba que é importante Assinar o canal Likes Qualquer tipo de interação Comentários Os comentários são bem vindos Porque Gostaria muito de trocar Com quem estiver vendo E saber O que as pessoas acham Dessas besteiras Que eu falo aqui Até a próxima Tchau 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 Tchau